Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 6 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Kiev, 6 horas da manhã no Rio de Janeiro, ou no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, tá? E bom, ontem nós tivemos a confirmação pela primeira vez de que os ucranianos derrubaram um míssil Kinzhal. É um míssil hipersônico russo, é um míssil que era tido por muitos como impossível de ser derrubado, mas eu tinha avisado, eu tinha cantado essa pedra já, quando o Patriot estivesse instalado aqui na Ucrânia, esses mísseis passariam a ser derrubados, tal como os outros mísseis russos. Houve uma certa confusão, primeiro eles confirmaram que tinham derrubado o míssil, depois negaram, disseram que não, que não era fake news, que não tinham derrubado, depois confirmaram de novo que derrubaram, a gente vai explicar porque teve essa ida e vinda aí. Além disso, a gente tem informação de que é esperado pelos russos, pelo menos os russos estão dizendo isso, que a contra-ofensiva ali em Zaporizia vai começar nos próximos dias ou talvez até nas próximas horas, e com isso eles estão fazendo uma grande evacuação de civis ucranianos ali na região, muito similar ao que fizeram em Herson, na margem direita do Rio de Nipró. Então o Rio de Nipró, essa área toda aqui que foi depois retomada pelos ucranianos, ela foi evacuada em parte pelos russos justamente poucas horas antes dessa contra-ofensiva ucraniana. Estão imaginando que essa região toda de Zaporizia aqui vai ser tomada muito rapidamente e por isso estão tirando as pessoas de lá. Essa retirada das pessoas tem dois objetivos para os russos. Primeiro, que eles querem gente. A gente sabe que os russos têm problema de populacional, problema demográfico, eles querem levar os ucranianos para longe. E além disso, eles querem tirar de lá também os colaboradores, as pessoas que ajudaram os russos, porque evidentemente a vida para essas pessoas não vai ser fácil depois da contra-ofensiva ucraniana. Então, um absurdo eles fazerem isso, mas enfim, mostra só que eles estão realmente assustados com isso. Em Barmut, depois do Prigogin ameaçar sair de lá, tirar o grupo Wagner de Barmut, o Kadirov, olha só que coisa, disse que não, vamos botar as tropas especiais dos Kadirovitas para proteger, para fazer a tarefa lá em Barmut, pode ir embora pro Prigogin, que a gente dá conta. E isso está sendo tratado da forma esperada, como uma piada muito engraçada e coisa e tal. O Kadirov, vocês sabem, é uma figura caricata mesmo nesse exército, e os guerreiros, entre aspas, dele, tudo que fizeram foram videozinhos nos TikTok. Então, o que você pode ter certeza é o seguinte, tomar Barmut eles não vão tomar não, mas vai ter muito vídeo no TikTok, pode ter certeza disso. Além disso, tudo indica que o Prigogin, de fato, foi deixado lutando sozinho ali em Barmut. As forças russas, segundo temos informações, elas já estão mais preocupadas com a contra-ofensiva ucraniana do que em terminar de tomar Barmut. Nesse momento, parece que todo mundo desistiu. Mas o grupo Wagner não desistiu, não. Embora eles tenham prometido ir embora no dia 10, mas, no momento, eles estão fazendo o todo possível e o impossível para tentar tomar Barmut. Ontem fizeram, por exemplo, um bombardeio com fósforo, com munição incendiária, para tentar desalojar os ucranianos de lá. Teve muitos incêndios em Barmut por conta disso. Mas, enfim, vamos ver se eles vão conseguir. Eu acho que não vão conseguir, não. Vamos falar em detalhes sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas por Assaltando por um ladrão de nove dedos, Diarreia de Godzilla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Percebeu que eu estou com fundo verde aqui? Pois é, não é fundo verde, não. Eu descobri que a minha placa de vídeo aqui desse notebook, ela tem capacidade de fazer esse fundo verde quase perfeito por inteligência artificial, por algum truque que eles têm. Eles detectam o que é fundo, o que é você e fazem isso sozinho. Que bacana descobrir isso agora. Então, é uma boa notícia para mim que eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu posso fazer os vídeos parecidos com lá em casa, mesmo estando viajando, né? Enfim, mas continuo aqui em Kivy. Fico em Kivy ainda hoje. Amanhã cedo eu vou já para Lviv. Vou ficar uns dias em Lviv. De lá eu vou para Cracóvia. E de Cracóvia eu vou para Lisboa, tá? Então, ainda estou aqui em Kivy. O fundo verde aqui é só mesmo porque eu consegui dar um jeito nisso. Mas vamos ao assunto aqui. Bom, ontem, logo depois que eu lancei o meu vídeo, saiu a informação de que os ucranianos teriam interceptado um míssil Ra-47 Kinzau, que é um míssil tido como indestruível dos russos. Os russos falam que esse míssil não tem como defesa antiaérea pegar e coisa e tal. Que se eles quiserem lançar uma bomba atômica ali, esse míssil tem capacidade de levar ogivas nucleares. Se eles quiserem lançar uma bomba atômica com Kinzau, não tem como derrubar. Que defesa antiaérea nenhuma pega, porque é um míssil hipersônico e coisa e tal. Mas eu já expliquei para vocês que esse negócio de míssil hipersônico, isso é uma balela, é uma buzzword militar que o pessoal está tendo. A China também está falando que tem não, porque eu tenho um míssil hipersônico e não sei o que é lá. E, embora sim, seja um míssil muito difícil de ser derrubado, não é tão fácil quanto os outros mísseis, ele tem algumas limitações também. E, principalmente, o que acontece? Esses mísseis hipersônicos, eles não conseguem andar na velocidade máxima deles no momento da reentrada. Esses mísseis, teoricamente, eles fazem uma curva balística muito alta, podem até ficar planando no alto, na estratosfera, durante muito tempo, e ali eles conseguem, de fato, ter velocidades muito altas, de até 12 vezes a velocidade do som, 12 Mach, eles conseguem fazer ali. Mas por quê? Porque eles estão na estratosfera, não tem resistência do ar, é muito pouco lá. Quando eles entram na atmosfera para atingir alguma coisa, afinal, o objetivo deles é atingir alguma coisa na Terra, eles precisam desacelerar. Não é que eles não tenham problema com manter a velocidade devido ao combustível, eles conseguiriam manter a velocidade com a resistência do ar e tudo mais. O problema é, a resistência do ar esquenta essas coisas. Vocês já viram como é que é foguete quando faz reentrada na atmosfera. Simplesmente o material não tem capacidade de resistir àquele calor. Então, no momento que o míssel está se aproximando do seu alvo, ele é obrigado a reduzir a velocidade para velocidades em que ele pode, sim, ser interceptado por defesas antiaéreas mais modernas. É verdade que a defesa antiaérea que a Ucrânia tinha, até pouco tempo atrás, não conseguia derrubar esse tipo de míssel. Tanto que os russos fizeram vários ataques com esses mísseis e até aqui, toda vez que eles usaram o míssel Rá-47, o Kinzal, o míssel, atingiu o alvo e causou dano, algumas vezes piores, outras vezes melhores, mas derrubar o míssel eles nunca conseguiram. Ontem foi a primeira vez, desculpa, ontem não, no dia 4 de maio, ou seja, dois dias atrás, ontem foi dada a notícia que no dia 4 de maio, às 2h40 da manhã, aqui em Kiev, eles teriam interceptado esse míssel Kinzal russo. E está aqui a prova, está aqui as evidências e coisa e tal, mostraram as informações todas aqui. Só que, muita gente apontou isso daqui, depois saiu um outro comunicado das forças armadas, da Força Aérea Ucraniana, dizendo que não, que era mentira, que eles não tinham derrubado o Kinzal de forma alguma. Só que agora, hoje de novo, saiu outra comunicação falando que sim, que foi derrubado. O que aconteceu? O que falaram? Depois disseram que era mentira, depois falaram que era verdade de novo? Bem, a verdade é a seguinte, parece que a Força Armada Ucraniana não queria que os russos soubessem que eles tinham derrubado um Kinzal. Por quê? Porque, estrategicamente, é bom os russos não saberem da capacidade ucraniana. Se eles acham que já está derrubando o Kinzal, talvez eles tentem uma outra arma. Talvez eles façam outra coisa. Se eles continuarem pensando que o Kinzal continua efetivo, eles podem fazer mais ataques. Então, a verdade é a seguinte, o grande problema foi ter vazado essa informação. Essa informação vazou, foi confirmada por um oficial subalterno aqui das Forças Aéreas Ucranianas que disse que tinha derrubado. Aí saiu a primeira notícia. Aí qual foi a reação imediata das Forças Aéreas Ucranianas? Dizer que não, foi falso, não foi. Por quê? Porque eles não queriam dar essa informação para os russos. Então, houve uma falha de OPSEC aqui realmente, mas o míssil foi derrubado. No final das contas, eles perceberam que não tinha como esconder. Já está todo mundo sabendo, já tem imagem, já ficou claro para todo mundo que sim, que derrubaram o Kinzal. Então, infelizmente, uma vez que foi quebrado o OPSEC, não tem mais o que fazer. Depois que a informação já está por aí, não tem mais o que ser dito. Não adianta mais tentar desmentir e coisa e tal. Então, hoje, novamente, a força aérea, o comandante da força aérea aqui, ucraniana, confirmou o caso. Então, é uma excelente notícia porque, como eu disse para vocês, esse míssil é um míssil que, quando os russos lançavam ele, a defesa anti-aérea ucraniana não conseguia abater. Agora já consegue. Com o Patriot, eles já conseguem abater esse tipo de míssil. Isso aqui mostra uma outra coisa também muito importante que eu falo, que é a capacidade dessa guerra. O quão bom está sendo para os Estados Unidos, por exemplo, essa guerra. Eles estão podendo testar o Patriot nessa situação. Havia essa questão porque os russos falavam que não, que o Patriot não consegue derrubar o Quinzal. É impossível, porque é velocidade, não sei o que lá. E os americanos diziam que sim, não, a gente fez um módulo aqui no Patriot que consegue sim derrubar o Quinzal. Mas fica a palavra de um contra a palavra de outro até o momento em que você tem um teste na prática disso daí. E o que a gente viu é que sim, que consegue derrubar o Quinzal. Não quer dizer que vai conseguir derrubar todas as vezes. Toda arma de defesa antiaérea tem uma eficácia limitada. Então, geralmente, de tantos mísseis, apenas uma parte consegue atingir o alvo. Mas, de qualquer forma, já é uma boa notícia saber que os ucranianos têm essa capacidade de eliminar esse míssil tão perigoso. Que, como eu disse, pode ser um míssil nuclear. Eu não acho que a Rússia vai lançar mísseis nucleares disso daí, não. Mas é sempre bom saber que a gente tem a resposta para isso, caso aconteça. Então, além do Quinzal que está indicado aqui, ontem, de ontem para hoje também, na verdade, hoje, dia 6 do 5, às 8 horas da manhã, foram derrubados os 8 drones e os drones iranianos, em toda a Ucrânia. Aqui, em Kiev, não teve, pelo menos eu não ouvi nenhum alarme de ataque aéreo, então, não deve ter sido por aqui, deve ter sido em outros lugares da Ucrânia, mas todos os outros, os 8 mísseis que foram lançados hoje, foram derrubados pelos ucranianos. Nenhum atingiu o alvo por aqui. Mas, se os mísseis russos não atingiram a Ucrânia, teve um monte de drones e mísseis ucranianos que atingiram alguns lugares na Rússia, ou então sabotagem, pode ser também, né? Aqui está em Kursk, na Rússia, Kursk, essa região aqui próxima da Ucrânia, aqui mais para o norte, Kursk, fica aqui, e a gente tem aqui um incêndio, alguma coisa pegando fogo aqui em Kursk. De novo, a gente não sabe se foi um ataque ucraniano ou se foi um acidente, pode ter sido um acidente também, mas você sabe, nos últimos dias os ucranianos têm visado muitas coisas, muitas refinarias, depósitos de petróleo, enfim, pode ser que tenha sido alguma coisa ali nessa região. Aqui, uma outra coluna de fumaça muito grande, próximo da Zovstal em Mariupol. Vocês lembram Mariupol aqui no sul, foi conquistada pelos ursos, foi tomada pelos ursos de forma ilegal, vai ser retomada muito em breve, mas, por enquanto, está controlada pelos ursos e, lógico, também se tornou um grande hub de logística para os russos nessa guerra. Muito do combustível que vai para a linha de frente, munição, soldados e coisa e tal, tudo passa aqui por Mariupol. Por quê? Porque é uma cidade que está relativamente distante da linha de frente, então, os ucranianos não conseguem usar os Heimars, por exemplo, para atingir Mariupol com precisão, então, os russos têm se aproveitado disso, só que teve aqui uma explosão grande lá, a gente não sabe o que é, alguma coisa está pegando fogo lá. De novo, pode ser acidente, pode ter sido um acidente, pode ser sabotagem interna e pode ser um ataque ucraniano que tenha atingido alguma coisa ali, a gente não tem mais informações. O que a gente tem é esse vídeo lindíssimo aqui do pessoal passando por uma coluna aqui de Bradley's, que são aqueles veículos de apoio à infantaria americanos, são veículos muito bons e que parecem que estão andando em algum lugar ali perto, em algum lugar da Ucrânia. Lógico que eles não vão falar onde é que é, mas acho que a contra-ofensiva está para acontecer muito brevemente. E, de fato, a gente já vê essa preparação para a contra-ofensiva ucraniana em bloggers russos. Por exemplo, esse cara aqui é Russians with Attitude, dizendo, olha só, eu me permito a previsão humilde que nos próximos cinco a seis dias vão ser muito difíceis para os nervos de todo mundo. Lógico que eles estão falando para os russos, né? Ele está dizendo, pessoal russo, se prepara aí, se guardem, still yourselves, ou seja, se protejam, coloquem sua armadura psicológica porque vai ser difícil. É isso aí, os russos têm que se preparar mesmo. Infelizmente, parece que eu não vou pegar a contra-ofensiva ucraniana aqui em Kiev. Adoraria ter visto isso, mas pelo menos eu tenho a consciência que eu ajudei, porque eu trouxe o sol para cá. O sol veio, secou a região toda. Aqui está sol de novo. Hoje, aliás, todos os dias que eu estive aqui, fez um sol muito bonito aqui em Kiev. Então, aí, está tudo pronto para a contra-ofensiva. Vai acontecer em algum momento. Onde eu estiver, eu vou documentar essa contra-ofensiva. Daqui, como eu falei, eu vou para Lviv, Cracóvia, Lisboa, e depois volto para o Brasil. Não interessa onde eu estiver, a gente vai falar sobre a contra-ofensiva. Excelente. O importante é que ela funcione, que ela dê certo. E, em virtude desse receio das pessoas, já tem comandante falando que vai ser nas próximas horas ou nos próximos dias e coisa e tal, mas as autoridades russas começaram a fazer evacuação de vários vilarejos ali na região de Zaporizia. Então, realmente, até aqui o pânico está tomando conta do pessoal. O pessoal aqui do Ukraine Frontlines tem falado aqui sobre queima de documentos e, enfim, nessas cidades, o pessoal se preparando mesmo para o pior. E eles dão uma outra informação aqui que é o seguinte, está faltando combustível nessas cidades ocupadas aqui na região da Zaporizia. Essa falta de combustível, segundo eles estão dizendo, é porque muitos civis estão querendo vazar de lá, então não querem ficar na linha de frente, estão enchendo o tanque do carro para ir para o mais longe possível dali, então, por isso está faltando combustível. Mas, não é impossível imaginar que as ações ucranianas de atingir depósitos de combustíveis nos últimos dias já tenham feito algum efeito nessa história. É lógico, se o exército tiver pouco combustível, ele vai guardar o combustível para ele e não vai dar combustível para os civis, então, provavelmente, é o que está acontecendo. A questão é se o exército estiver com tão pouco combustível que nem para ele seja o suficiente. A gente sabe que para os civis não está sobrando, não. Os civis estão com dificuldade de comprar combustível e está aqui, as fontes dizem que todas as estações de petróleo na área de Meritopol estão completamente sem combustível, porque todo mundo está enchendo o tanque para sair de lá e eles não conseguiram repor essa gasolina. Ou seja, se estivesse sobrando gasolina, se estivesse normal a gasolina lá, mesmo com todo mundo enchendo o tanque, ia ter gasolina por lá. O fato do pessoal estar enchendo o tanque e estar acabando a gasolina é realmente uma coisa positiva para os ucranianos e muito ruim para os russos, pode indicar de fato que está havendo falta de combustível por lá. E outra coisa curiosa, está vendo aqui, isso aqui é uma fila de ônibus em Berdyansk. Berdyansk é essa cidade aqui no sul que parece que está sendo o foco da evacuação, ou seja, o pessoal está fazendo essas cidades todas aqui sendo evacuado para Berdyansk e a partir de Berdyansk pega o ônibus para outros lugares da Rússia. Olha a fila de ônibus aqui fazendo a evacuação lá em Berdyansk. Todas as cidades aqui em Zaporizia estão sendo evacuadas pelos russos, inclusive Enerodaro, olha só. Toda essa área aqui está sendo evacuada em direção a Berdyansk. E aí de Berdyansk eles mandam para outro lugar, ou seja, daqui eles estão jogando tudo para lá e daqui eles vão enviar para outro lugar provavelmente. Uma quantidade grande de lugares aqui, de cidades que estão sendo evacuadas e que mostra a preocupação deles justamente com essa área aqui. E daí, além disso, além da evacuação dos civis, o que está acontecendo também é queima de material. Na cidade ocupada de Melitopol, na região de Zaporizia, eles estão queimando sacolas de documentos na região ali da polícia de ocupação, bem como removendo equipamentos do local de emissão de passaporte. Ou seja, isso é típico de ação que o pessoal faz quando teme que vai perder o controle da cidade. Você queima documentos para não dar informações para o inimigo e remove equipamentos sensíveis, emissão de passaporte, tem aqueles selos especiais, aqueles carimbos especiais e coisa e tal, que se isso cair na mão dos inimigos, o inimigo pode começar a falsificar passaporte e coisa e tal. Os russos, muito preocupados com isso, estão tirando tudo de lá, queimando o que puder ser queimado, estão realmente se preparando para uma derrota. É o que indica que é. Olha só, aqui está a discussão sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo ali em Zaporizia e o pessoal falando aqui. Veja, o original é isso daqui, evidentemente em russo, e aqui o pessoal comentando, e vem mais um gesto de boa vontade russo aí. Estamos ferrados, né? E um novo Rerson, ou seja, vamos fazer igual o Rerson que está tirando as pessoas, novo gesto de boa vontade, é, pois é, exatamente isso que parece que está acontecendo nessa região de Zaporizia, mas vamos aguardar, né? A questão toda é, essa preparação toda tem que ser complementada ou tem que ser coroada com a contra-ofensiva ucraniana aí que a gente espera acontecer aí nos próximos dias, né? Bem, e não é só ali na região de Zaporizia, também na Crimeia houve vários ataques ucranianos aqui, está até mostrando aqui os lugares em que teve o ataque, aqui em Djankoi, Djankoi, vocês sabem que é um hub muito importante aqui na região, é um hub ferroviário, é um hub logístico muito importante, rodoviário e ferroviário, dá para ver que todas as ruas aqui, as estradas, todas convergem aqui em Djankoi, e houve uma grande explosão ali naquela região, né? Aqui, está a explosão aqui, os russos divulgaram um vídeo parcialmente, parcialmente obscurecido aqui, porque eles não queriam revelar exatamente onde foi a explosão, mas foi em Djankoi, uma explosão muito grande que deve ter atingido alguma coisa muito séria lá, foi algo bastante significativo, tanto que, imediatamente depois, em seguida, os russos fecharam a ponte da Crimeia. Então, olha só, os impactos lá em Djankoi e depois as autoridades russas fecharam a ponte da Crimeia, bem como todos os ferryboats que faziam a travessia. Que coisa, O que houve aqui para eles fazerem essas ações, fechar totalmente a passagem aqui? Será que eles estão preocupados porque os russos estão fugindo dessa região toda aqui também e eles querem manter as pessoas ali para servir de escudo humano na contra-ofensiva? Será que é isso? Não faz muito sentido, né? Mas fecharam a ponte da Crimeia. Está aqui, a imagem do garrafamento tudo parado, evidentemente, ninguém consegue andar, muita gente desistindo, voltando para trás de Macharret, porque simplesmente não consegue andar aqui na ponte da Crimeia, não consegue passar, está tudo fechado. Segundo dizem os russos, foram motivos técnicos. motivos técnicos é o novo nome de cagaço deles agora, né? Só que coisa, isso aconteceu exatamente horas depois da ponte da Crimeia estar totalmente pronta, né? Vocês lembram, os ucranianos fizeram um grande ataque à ponte da Crimeia ano passado, em outubro do ano passado, e como a gente falou, foi um ataque bastante danoso, quebrou um monte de coisa lá, coisa e tal. Ah, os russos vão recuperar? Vão, vão recuperar, mas vão levar meses para recuperar. E de fato, só agora, em maio, que eles recuperaram o último pedaço, que era o pedaço da ferrovia que estava danificado ali, né? E imediatamente fecharam a ponte de novo. Por que isso? Certamente, eles estavam com informação que os ucranianos iriam fazer um novo atentado ali, né? Ou seja, está divertido esse negócio. Os russos estão realmente muito preocupados com essa história. Bom, agora, é lógico, isso não quer dizer que a contra-ofensão está vindo, está vindo, está vindo, mas você tem também as batalhas em toda a linha de frente, né? Continuam todas as batalhas aqui, em vários locais aqui, os russos continuam tentando avançar, mas sem dúvida alguma o lugar mais crítico é Barmut. Barmut está nessa situação, não mudou muito de ontem para hoje, a cidade, o grosso da cidade já foi tomado pelos russos, mas os ucranianos ainda resistem aqui nessa parte oeste da cidade aqui, eles chamam de fortaleza isso aqui, porque é uma região que tem vários prédios altos, então nesses prédios altos eles conseguem uma posição defensiva muito boa, eles ainda têm acesso a estradas por aqui para suprimento, para abastecimento dessas tropas, então a ideia aqui é aquilo que a gente mencionou, os ucranianos pretendem no mínimo manter isso daí até o dia 9 de maio, porque seria um ponto em termos de visibilidade, de política, de propaganda significativo. Segundo o P. Steylon está dizendo aqui, o inimigo, aqui ele está falando quem falou isso aqui foram os ucranianos, então ele está falando o inimigo aqui são os russos, está tentando com toda a sua força tomar Barmut até o dia 9 de maio, disse o ministro da defesa, o vice-ministro da defesa ucraniano. Para fazer essa tarefa, eles tiraram os Wagneritas de todas as outras áreas e colocaram eles com os paraquedistas russos, as tropas do VDV. Então, no final das contas, ali em Barmut está só o pessoal do Wagner mesmo naquela região. Os ucranianos continuam segurando esses guerrilheiros ali, mas a coisa não está fácil não, tá? Eles estão tentando seriamente. olha só o que foi Barmut nessa noite. Isso aqui foi ataques com munição incendiária, dá pra ver aqui, em números, focos de incendio, justamente porque lançaram dentro do VDV. E o que foi que foi que são ucranianos, destruírem equipamentos ucranianos. Isso, infelizmente, é uma coisa bastante danosa. não consta que tenha destruído totalmente a força ucraniana na região, mas certamente foi um golpe significativo ali. Os ucranianos ainda estão resistindo naquela região. Essa aqui é a visão da cidade hoje cedo, com várias coisas pegando fogo, tá vendo? Essa aqui que é a região que eles chamam de Fortaleza, porque justamente são uma série de prédios altos aqui que são fáceis de serem defendidos, mas tem outros prédios aqui também que os ucranianos estão controlando e várias coisas pegando fogo justamente em função daquela munição incendiária usada ontem pelos russos aqui. Dá pra ver aqui realmente bastante crítico essa situação aqui em Barmut. Agora, apesar dessa força toda que eles estão fazendo, e você pode ter certeza, o Prigojin não vai desistir fácil, ele pode até desistir, mas ele vai lutar muito pra tentar tomar Barmut até o dia 9 de maio, ainda tem, hoje é dia 6, ainda tem 3 dias pra fazer isso, eu acho que não consegue não, mas pode ser que consiga, né? Agora, já estão saindo algumas informações aqui, por exemplo, falando sobre o preço de não aceitar que Barmut, não aceitar a derrota em Barmut vai ser conhecido pelo público em geral e Prigojin vai ser chamado nada mais do que o carniceiro de Barmut, né? Então, o que ele está dizendo aqui é justamente que os russos perderam o Barmut, perderam a batalha de Barmut, eles não conseguem tomar a cidade, essa insistência que eles estão pra tomar as últimas partes da cidade tá causando tantas mortes, a gente viu isso, o próprio Prigojin mostrou no vídeo ontem, né, os corpos dos soldados daquele dia, que morreram naquele dia e coisa e tal, e o que vai acontecer aqui é isso, segundo eles estão dizendo aqui, quando vier público, quantos russos foram mortos nessa batalha por Barmut, o Prigojin vai ter um bocado de explicação pra dar, e é isso que eu falo pra vocês, é por isso que o Prigojin tá reclamando de munição, ele tá recebendo munição normal, ele não tá com falta de munição, não, a questão toda ali é, ele tem que jogar a culpa pra alguém, ele sabe que vai dar merda aquilo ali, quando o pessoal perceber exatamente o que aconteceu ali, quantos soldados foram jogados no moedor de carne ali, alguém vai ter que responder por isso, né, e daí o Prigojin já tá começando a apontar os dedos, tá falando, ah não, é o Shoigu que não mandou munição, é o Gerasimov que não mandou munição, é coisa e tal, não fui eu não, é coisa e tal, mas, é, o mais certo é que vai ser ele mesmo, né, e quanto a sair no dia 10, é aquele negócio, é porque, provavelmente, não tem mais o que fazer lá depois do dia 10, de qualquer forma, já não vai existir mais Grupo Wagner no ritmo que eles estão caminhando, né, e eles estão apontando aqui, o Tussidides, Traplord, tá falando aqui que, os russos estão cometendo uma falha estratégica enorme na região de Barmut, por quê? Porque uma boa parte das tropas russas está entrecheirada aqui no sul de Barmut, e, contando com o Grupo Wagner agindo na linha de frente, mas, não tá, não tá trabalhando em posições defensivas, isso significa que, se a Ucrânia inicia a contra-ofensiva antes do Grupo Wagner completar totalmente o ataque e se entrincherar, todo o centro da Rússia está completamente ferrado ali na região. É aquilo que a gente já mencionou, que talvez a contra-ofensiva aconteça exatamente em Barmut, justamente aproveitando que os russos estão ali nessa história de tomar Barmut para então fazer a defesa e não conseguem tomar Barmut, daqui a pouco vem a contra-ofensiva e eles não vão ter posições defensivas seguras, vão acabar sofrendo muito na mão dos ucranianos. Então, falando de forma aberta, o Mané lá, careca, tá falando certo, se ele perder essa batalha, a Rússia perde tudo. Que coisa, hein? Vamos torcer, eu acho que vai perder tudo mesmo. É a outra parte aqui que é mais uma parte de piada, né? O Prigojin, como a gente disse, ele ameaçou tirar as tropas do Wagner no dia 10, né? E aí o Kadirov, que é um palhaço humano que algumas pessoas consideram ser o presidente da Chechênia, ele veio dizendo que não, que não tem problema não, eu vou mandar os Kadirovitas lá, nós vamos substituir o Wagner e coisa e tal, né? E o Kadirov, vocês conhecem, vocês sabem, é um palhaço completo, depois procura aí Kadirov jogando futebol, Kadirov jogando basquete, o cara é um palhaço completo, que olha só, nem ele tem mérito, nem de ser um general importante, na verdade, o mérito dele é ser filho do pai dele, o pai dele foi o filho da puta checheno que fez o acordo com o Putin, e aí em troca de encerrar a guerra na Chechênia, ele ficou com a presidência da Chechênia como uma república autônoma, mas ainda dentro da federação russa e coisa e tal, então o pai do Kadirov era um filho da puta, o Kadirov é um filho de um filho da puta, entendeu? é um cara que até em termos de sacanagem ele é de segundo grau e é um palhaço com isso daí, então não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, se o pessoal Kadirovita foi enviado para Barmut, eu acho que vai ser muito divertido, por dois motivos, porque primeiro, esse pessoal não participou de nenhuma batalha significativa, o que eles fizeram foi só ficar fazendo um videozinho no TikTok de batalha, fingindo que estavam guerreando em vários lugares, quando chegar lá em Barmut e pegar as tropas ucranianas pela frente, bom, a gente vai ter um monte de videozinhos no TikTok bem engraçados no final das contas, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui como o Ministério da Defesa Russo parece que teve tirado a prioridade de Barmut em favor de preparar a defesa contra a contra-ofensiva ucraniana, ou seja, isso é um outro ponto de vista, o que eles estão dizendo aqui é o grupo Wagner só ele continua avançando em Barmut tanto que isso diminuiu a força do ataque russo ali em Barmut e as forças russas na região já estão preparadas para a contra-ofensiva já não estão se preocupando mais em avançar estão tentando só cavar se entrincherar para aguentar a contra-ofensiva isso mostra como o grupo Wagner está sendo cada vez mais prejudicado nessa história porque ao tentar avançar evidentemente ele perde muitos homens e como ele tenta avançar e não está se preocupando em se entrincherar em montar defesas ele vai acabar ficando frágil no momento da contra-ofensiva a persistência contínua do Wagner lá em Barmut é incongruente com a diminuição geral do ritmo da ofensiva russa em todo lugar na Ucrânia à medida que as forças convencionais parecem estar focadas agora na defesa e as perdas que o Wagner tem sofrido lá em Barmut junto com a remoção da prioridade da cidade acabam levando Prigogin e o Wagner em particular para uma posição muito ruim é provavelmente por isso que o Prigogin está falando de sair de Barmut e coisa e tal enfim ele fala aqui sobre a remoção sobre a retirada dos civis na região de Zaporizia isso é uma coisa muito ruim realmente mas a gente já falou sobre isso e também aqui tem algumas informações novas sobre o dia 9 de maio dia 9 de maio dia da vitória já expliquei para vocês os russos comemoram fazem um desfile lá uma coisa muito significativa e coisa e tal mas agora costuma ter uma recepção do dia 9 de maio no Kremlin então depois do desfile lá o pessoal mais graduado lá do governo os generais e coisa e tal se reúne numa recepção ali no Kremlin e o Putin cancelou esse evento a parada militar no dia 9 de maio ali na Praça Vermelha continua mantida mas a recepção depois foi cancelada pelo Putin e embora a parada ainda esteja mantida está com uma situação de tantos bloqueios em Moscou isso daqui são os bloqueios feitos agora nesse momento já estão ativos para a parada do dia 9 de maio repara a quantidade de bloqueios está praticamente impossível você se mover por Moscou neste momento você simplesmente não consegue andar em Moscou de tanto medo que esse pessoal está de alguma ação ucraniana no dia 9 de maio vai ser muito divertido obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí Obrigado.